Questão Vunesp 2018 e ela diz assim Saí de casa com determinada quantia no bolso Gastei na farmácia Dois quintos Opa, olha a fração aparecendo Dois quintos da quantia que tinha O que eu quero mostrar a vocês nessa resolução? Quero mostrar que a gente pode trabalhar questões que envolvem frações De uma maneira praticamente toda visual Só visualmente a gente consegue matar a questão de maneira muito fácil Muito tranquila Pois bem, se a questão está dizendo que na farmácia Vamos anotar aqui Na farmácia Você já gastou Já gastou Dois quintos da quantia que trazia no bolso Significa dizer Olhando para o denominador desta fração Que o total que você trazia no bolso Está sendo dividido Esse total está sendo dividido em cinco partes Um quadradinho Dois Três Quatro Cinco quadradinhos E desses cinco quadradinhos Dois deles Você já está usando Essa parte aqui Dois quadradinhos Você já está gastando Na farmácia Opa, olha aí Essa parte do dinheiro Foi na farmácia Que você gastou Pois bem, continuando a leitura da questão Ele agora diz assim Em seguida Encontrei um compadre Que me pagou Uma dívida antiga Que correspondia Exatamente A terça parte Do que eu tinha No bolso Opa, vamos lá Apareceu um compadre E pagou a você Uma dívida antiga Essa dívida Corresponde A terça parte Do que você tinha No bolso Quantos quadradinhos Você tinha de dinheiro No bolso? Quantos? Três, professor Então A terça parte De três É um quadradinho Apenas Significa dizer Que além Desses três quadradinhos Agora você ganhou Mais um Ah, você ganhou Mais um Então vamos trazer O desenho Vem pra cá Agora Vem pra cá Olha o que aconteceu Agora Originalmente Originalmente Seu dinheiro Estava dividido Em cinco partes Uma, duas Três Quatro Cinco Aí Essas duas primeiras Aqui Essas duas primeiras Partes Você gastou Na farmácia Já sabemos disso Você gastou Na farmácia E aí Com É Tendo encontrado O seu compadre O dinheiro que você Tinha no bolso Agora aumentou Mais um Quadradinho Ah, olha aí Esse quadradinho Aqui Foi O dinheiro Que o seu Compadre Lhe pagou De uma dívida Antiga Porque foi mesmo Que aumentou Só um quadradinho Professor Porque esse valor Que você recebeu Do seu Compadre Corresponde A terça Parte Uma parte De três A terça Parte É uma parte De três Do dinheiro Que você tinha No bolso Depois que saiu Da farmácia Ah, então Você tinha três Quadradinhos A terça Parte De três Quadradinhos É um quadradinho A mais Ótimo Continuando a leitura Da questão Ele diz assim Continuei Meu caminho Opa E gastei A metade Do que eu tinha Em alimentos Que eu doei Ele fez uma doação Para uma casa De apoio A necessitados Pois bem Nesse momento Você tem no seu bolso Um, dois, três Quatro quadradinhos Quatro partes De dinheiro O dinheiro do bolso Está dividido Em quatro partes E a questão Está dizendo Que você Você gastou A metade Do que você Trazia no seu bolso A metade De quatro quadradinhos São quantos? São dois quadradinhos Perfeitamente Ah, então Olha aí, ó Esses dois quadradinhos Aqui Que eu estou Marcando com pontinhos Vermelhos Você gastou em uma doação Ah, você fez uma doação Para caridade Muito bem Sobraram quantos quadradinhos No seu bolso? Dois, professor Sobraram dois quadradinhos E a questão E a questão agora Diz assim Depois disso Restavam-me Quatrocentos e vinte reais Quatrocentos e vinte reais Ou seja Olha para o desenho Os dois quadradinhos Restantes Correspondem A quatrocentos e vinte reais Quatrocentos e vinte reais Para dois quadradinhos Vamos ver o que a questão Pergunta agora O valor Que o compadre Me pagou Ah, vamos lá Se dois quadradinhos Correspondem A quatrocentos e vinte reais Um único quadradinho Que é esse aqui Que é o valor Que o compadre Ele pagou Vai corresponder A metade De quatrocentos e vinte E a metade De quatrocentos e vinte reais É duzentos e dez reais Aqui está portanto O valor Da dívida antiga Que o seu compadre Ele pagou No dia de hoje Duzentos e dez reais Resposta da questão Marquemos B de bola Resposta da questão Número cinco É duzentos e vinte reais É duzentos e vinte reais